O eminente relator, com todas as vendas e renovando o respeito e a admiração que tenho por sua excelência, proferiu uma decisão absolutamente desfundamentada, na qual, sem qualquer análise da questão, referindo-se tão somente à verossimilhança do direito invocado. Mas não é bem assim. Há cerca de três anos a defesa vem insistindo junto à 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba para ter acesso a um dos processos, a uma das ações penais em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva figura como réu, especialmente ao acordo de leniência da Odebrecht, aos documentos que acompanham esse acordo de leniência, mas de modo especial às perícias. As seguintes mensagens, que, à primeira vista, não vou julgar, não vou fazer nenhuma avaliação com relação à validade deste material, mas que comprova o acerto da decisão desta corte, que foi tomada por intermédio do relator que a representa, de dar acesso à defesa àquilo que se continha no material arrecadado pela Operação Spoofing, que, digo, à primeira vista, desmente frontalmente a indexistência de tratativas internacionais. A pequena amostra do material corrigido até agora já se figura apta a evidenciar, ao menos em tese, uma parceria indevida entre o órgão julgador e a acusação, além de trazer à lume tratativas internacionais que ensejaram a presença de inúmeras autoridades estrangeiras em solo brasileiro, as quais, segundo consta, intervieram em investigações aparentemente à revelia dos trâmites legais. Legenda Adriana Zanotto